Nós somos resultado de todas as influências que tivemos ao longo da nossa vida até o presente momento. Olá, eu me chamo Eduardo Salotti, eu queria que você se inscrevesse nesse canal. Eu estou meio pretinho, meio avermelhadinho, meio marronzinho, é porque eu estava ali na praia de Ubatuba e lá em Ubatuba eu tomei muito sol e fiquei queimado mesmo passando protetor solar, tá bom? Eu fiz um vídeo muito legal lá em Ubatuba, só que eu acabei não salvando direito, excluí esse vídeo da filmadora e perdi esse vídeo. Então eu vou regravá-lo, porém agora na maior cidade do mundo, claro, sem aquelas belas paisagens de Ubatuba, aquelas praias maravilhosas, aquele horizonte que não tem fim, aquela água que não acaba mais. Mas enfim, de volta à vida real. Eu quero fazer um vídeo pra você que quer arrebentar nesse ano de 2018, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida familiar, na sua vida financeira, em qualquer uma das áreas. Se você quer se dar bem, você tem que tomar muito cuidado com o que você anda se alimentando emocionalmente. Principalmente emocionalmente. Por quê? Nós somos resultado de todas as influências que nós sofremos ao longo da nossa vida. Desde o ventre da mamãe, lá na barriga da mamãe, nós já estamos, hoje é cientificamente comprovado que quando uma mãe fala com a criança no ventre, a criança já começa a assimilar a voz. O pai fala, a criança assimila a voz. Então nós somos influenciados de todas as formas e maneiras, tanto pro bem quanto pro mal. Então eu quero te dar a seguinte dica. Como é, por mais que você tenha recebido todo tipo de influência negativa, tá na hora de você começar a ser seletivo nas coisas que você deseja receber, tá bom? Seja a respeito de, através de amizades, seja através da TV, seja através da internet, e escolha com muito critério as informações que você vai receber pra que essas informações possam nutrir você, pra que então você passe a vencer. A receita é muito simples. Tem muita gente que assiste novela, mas ela não acredita que a novela influencia a vida dela. Tem gente que assiste esses programas sensacionalistas de terrorismo, de chacina, de matança, de sangue, de atropelamento, de estatísticas terríveis, e elas acham que esse tipo de informação não exerce nenhum tipo de influência. Só que exerce sim. Nós podemos ver que as novelas da TV Globo, seja da TV Globo, da TV Record, do SBT, elas têm uma tendência a formar moda, a fazer moda. Por exemplo, a pessoa daqui a pouco tá andando com um laço desse tamanho na cabeça, tá andando com um cinto que é isso aqui, a pessoa tá andando com um tipo de cor de roupa, um tipo de vestidinho, por causa da influência da novela. Isso eu tô falando da influência boa, que é a influência pra moda, mas existem vários tipos de influência. Influência é você ser desonesto, influência a traições conjugais, influência a traições de amizade. Então, todo tipo de influência errada que nós temos, acaba de alguma forma moldando o nosso caráter, tá bom? Então, toma cuidado com as informações que você recebe. Tem pessoas que elas estão colocando grade até na chaminé da casa por causa desses programas que ela assiste. Ela acha que o tráfico do Rio de Janeiro vai parar lá no bairro dela, ela acha que a chacina que começou numa cidade, fica numa distância gigantesca, vai chegar na casa dela. Se a pessoa atrasa 10 minutos porque o ônibus atrasou, o filho que não chegou da faculdade, ela entra no parafuso, ela já quer ligar pro resgate, pra polícia, por causa da influência dos programas que ela assiste na TV. Eu gosto muito de assistir programas de reality culinário, reality em florestas, as pessoas que saem pra sobreviver na floresta, ou então pessoas que saem pra passar não sei quantos dias no Pantanal, pra conhecer o Pantanal, na África, pra fazer safáris. Esse é um tipo de programação neutra, que não te influencia em absolutamente nada. Eu tenho um amigo que chama-se Luciano, há uns anos atrás ele me disse assim, eu liguei em casa, minha mãe estava tendo uma crise de pressão alta, porque o mocinho da novela havia sofrido um acidente, era a semana determinante pro final da novela, e o mocinho tava quase morrendo, tava acontecendo uma coisa grave com o mocinho, e aquela informação deixou a mulher tão emocionada, e esse meu amigo disse que chegou em casa, a mulher tava passando mal, teve que levar ela pro hospital, por causa de uma semana de final de novela. Ah, não sei com você, mas eu já morri de raiva também dos vilões das novelas, dos vilões, dos filmes, daquela pessoa que mata o inocente, a gente sempre tá torcendo pro bem. Então você chega a passar mal, você soa, você chora, por causa da influência que você tá recebendo. Então comece a selecionar bem aquele que te influencia. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, eu não vou colocar uma coisa ruim diante dos meus olhos. Então comece a colocar coisas boas diante dos seus olhos. Evita aquele vizinho que só vai falar da inflação, da crise, do desemprego, porque você vai tentar compartilhar uma coisa boa com esse vizinho, com esse parente. Ah, eu vou tentar fazer um empreendimento novo. Mas você já viu o desemprego? O povo tá sem dinheiro. Comenta aqui embaixo quem já ouviu essa frase. O povo tá sem dinheiro. Gente, eu fui pra praia, é trânsito, você não consegue andar na praia, trânsito pra todos os lados. É de graça pra ir pra praia. Não é de graça, todo mundo paga pra estar lá, ou paga hospedagem, ou paga... Você tem que pagar... Você paga estacionamento, você paga tudo pra ir pra praia. Para a praia. As viagens internacionais, as pessoas estão indo pra fora do Brasil, então para com essa ideia de que a crise não deixa ninguém fazer nada, porque as pessoas querem consumir. Elas querem um motivo pra consumir. Seja você o motivo que vai fazer essa pessoa colocar a mão no bolso e consumir, gastar dinheiro. O dinheiro não some do mundo, então para com essa ideia de que as coisas não vão dar certo, e de que tá todo mundo sem dinheiro. Isso é influência. Influência negativa. Eu vou dar uma dica pra você do que tem me influenciado desde 2015. Eu tenho procurado acompanhar pessoas de sucesso na internet, e eu tenho procurado ler bons livros, além da Bíblia Sagrada, que é o livro que todo ser humano deveria ler, porque lá fala de família, fala de sucesso, fala de dinheiro, fala de vida espiritual, fala de eternidade, fala de coaching, de coaching, de mentoria. A Bíblia fala de absolutamente tudo. Eu também procuro ler bons livros. Esse livro aqui é um espetáculo, se você puder adquiri-lo, 12 dias para atualizar a sua vida do Tiago Brunet. O poder da ação, do coach Paulo Vieira. Além de outros livros de empreendedorismo, de sucesso, eu leio livros do Carlos Wizard, que é o antigo dono da escola de idiomas, Wizard, enfim, você precisa procurar bons livros. Para você que está querendo ingressar no ramo de marketing multinível, ou de internet, ou trabalhar por conta, você tem que ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária, O Negócio do Século XXI, todos são ótimos livros que vão abrir o seu horizonte para o sucesso, para a realização, outra coisa que você precisa ter que é um motivacional poderoso é o quadro da visão. O quadro da visão pode até parecer, se você não for fazer isso de coração aberto, pode parecer uma coisa infantil, o quadro da visão. Você vai pegar ali uma, imprimir um papel com suas principais metas, estabeleça metas que sejam possíveis de realizar. Não adianta você, quero comprar um submarino, quero comprar um helicóptero, não, quero comprar um aeroporto. Vamos ser um pouquinho mais realistas. Coloca a meta, meta de uma viagem que você quer fazer, meta de um curso que você queira fazer, meta de uma faculdade que você queira fazer também, é uma meta já de médio prazo, mas é possível. Meta de um carro que você queira andar, talvez você está com um carro 2010, que é um carro 2015, são metas que dá para alcançar. Por quê? Porque cada vez que os seus olhos baterem lá naquela foto, o quadro da visão, quando você olhar para aquele carro, o teu subconsciente vai começar a trabalhar em favor da realização daquilo, ou seja, surgirão os mecanismos para você ter uma renda extra ou para você ser promovido no seu trabalho para você alcançar aquela meta. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu pagava um consórcio de um carro e eu não tinha um carro bom, eu tinha um carro bem velhinho, eu trabalhava com telemensagem na época e eu tinha uma bicicleta onde eu fazia cobranças. E quando eu estava bem cansado de fazer cobranças, e eu estava naquelas rampas, porque Guarulhos é assim, um sobe e desce terrível. Quando eu estava no momento mais cansado, sabe do que eu pensava? No carro que estava prestes a ser sorteado. E eu já começava a me imaginar andando naquele bom carro, eu começava a me imaginar indo para a praia naquele carro. Gente, surgia uma adrenalina, surgia uma força, assim, o hormônio, a serotonina, começava a tomar conta, me dava uma alegria, uma força, uma disposição, que eu acabava o meu dia e ainda chegava em casa feliz da vida. Então, comece a se motivar com isso, tá bom? Comece a se motivar com essas coisas. Seja promovido no seu trabalho, tenha o casamento dos sonhos, compre os bens que você deseja comprar, primeiro dentro da sua cabeça, primeiro na sua mente. Eu faço o seguinte exercício, às vezes, quando eu estou triste, chateado, ou quando eu estou, assim, super cansado, afadigado, eu chego na minha casa, às vezes, procuro um momento de silêncio, sento no sofá, fecho os olhos, e eu começo a imaginar aquelas deliciosas ondas da praia batendo nos meus pés, e aí eu começo a sentir também aquela brisa maravilhosa da praia, e eu começo a sentir aquela água fria batendo nos meus pés, e até o cheiro da maresia, creia você ou não, eu consigo sentir, através de fazer esse tipo de visualização, isso é muito poderoso. Então, imagina você na casa dos sonhos, imagina você com a confeitaria dos sonhos, imagina você fazendo aquele curso de confeitaria top, lá da França, imagina aquilo que você gosta, porque do jeito que você acredita no seu coração, assim o é. Muito bem, caros alunos, foi um prazer ter estado aqui com você, e ande sempre na contramão dos assassinos de sonhos, ande sempre na contramão daqueles desavisados que andam sempre de cabisbaixo, de mau humor, esperando sempre o pior da vida, ande sempre na contramão, embora por vezes sejam pessoas que nos amem, por vezes são pessoas que estão convivendo conosco dentro da nossa casa, são pessoas que ainda não abriram a mente para as possibilidades. Você está no século XXI, você poderia ter nascido no século XVII, no tempo da escravidão, no tempo que não existia carro, no tempo que o transporte era só para os ricos e era cavalo, né, e você está no século XXI, você está no tempo da sabedoria, você está no tempo da informação, você está no tempo onde tudo está acontecendo, aproveita isso, sabe o que eu, faça um exercício de fé, aqui embaixo eu quero que você comente o seu sonho e eu gostaria que você colocasse um sonho realizável, ainda para esse ano de 2018, é um desafio que eu faço para você, comenta aqui embaixo, coloca o seu nome, a sua cidade e coloca o seu desafio aqui. Meu nome é Eduardo Salotti, se inscreve no canal, um beijo no seu coração, vamos prosperar! E aí 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 E aí